É isso aí pessoal, beleza? Sandro Reis, tô com esse baixo aqui, esse baixo geninho, o pessoal chama de formigão, né? Vou fazer um trabalho um tanto quanto pesado nesse contrabaixo. O que que tá acontecendo? A queixa do dono é que o tensor ali estourou a bala, dá pra ver até pedaço aqui de metal, parece que forçaram e a bala tá estourada. Só que o que que acontece? Olha como é que tá aqui, ó, a ponte já encostada, tá? O braço dele é colado, então você não consegue dar aquela inclinada no braço. Só que olha a altura da corda, ó, tá muito alta. Mas tem um problema aqui, pode ser que você já consiga ver aí, ó, essa escala, ela tá assim, ó. Parece que o que que aconteceu aqui? Esse braço quebrou e aí colaram aqui, ó, vou tentar focar de uma melhor forma aqui. Tentaram colar aqui, você percebe aqui, ó, que ele tá um pouquinho longe, como se fosse a espessura, quase que a espessura dessa lâmina aqui. No vídeo, infelizmente, não tá dando pra ver muito bem, mas ele tá longe aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter que tirar a escala fora, não sei como é que vai tá aqui embaixo, tá? Então, eu vou tirar a escala fora e depois eu vou ter que descolar esse braço pra chegar esse braço pro lugar. Pra vocês terem uma noção... Aí, ó, dá pra ver aqui, tá vendo? Ó, como é que ele tá alto do traste. Aqui ele encosta nesse traste, tá? E aqui tá encostando nesse. Então, tem um buraco aqui, ó, porque esse braço, ele fez assim, ó, ele tava aqui e fez isso, ó. Então, eu vou ter que tirar essa escala e chamar o braço pro lugar. É isso aí. É, eu não vou mostrar tirando a escala, fazendo outras coisas, porque, inclusive, até no meu canal aí tem vídeo, eu explico como é que eu tiro, como é que eu acho que é a melhor forma de tirar, tá? Eu expliquei pro dono que ia craquelar aqui, então, uma coisa que eu vou fazer é passar um estilete aqui, ó, marcar, botar uma régua, passar um estiletezinho aqui pra já cortar o verniz, pra não estragar tanto, porque, por enquanto, ele não vai envernizar de novo, tá? Então, eu vou passar um estiletezinho já pra, meio que, é, marcar aqui onde é que a, eu costumo tirar com a faca, tá? Com faca, com calor, com umidade, enfim. Então, eu vou marcar aqui já onde eu quero que ele corte, pra tentar não craquelar o verniz, pelo menos, pra lá. E tentar dar o acabamento o melhor possível aí, embora, é, o dono não quer acabamento, inclusive aqui também, você vê que fizeram um serviço aqui, então, eu não vou fazer acabamento. Pode ser que depois ele venha pintar o contrabaixo, que é o ideal, mas esse baixo é muito bacana, eu acho que vale muito a pena esse trabalho aí. Bom, já tirei a escala com... A gente vai colocar um tensor nele aqui, e se vocês repararem aqui, ó, olha como é que tá alto aqui, e tá alto aqui. Isso significa que o braço tá assim, ó, né, se o braço tá assim, ó, ele vai dar esse efeito aqui de ficar a corda alta e ficar aquela torcida aqui na escala, tá? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar esse braço fora aqui, que é, que Deus me ajude, né? Que eu vou ter que tirar esse braço fora e colar ele no lugar correto aí, colar ele mais inclinadinho pra cá, de faceando aqui, é isso aí. É isso aí, pessoal, tirei aqui o braço, tem um grude aqui, parece um pincho, ó, tem um pino aqui, isso aqui com certeza colocaram pra tentar segurar aí, pro braço não levantar, tá? Agora eu vou limpar isso aqui tudo, limpar isso aqui, deixar tudo limpinho pra colar ele no lugar certo. É isso aí, saiu direitinho, não danificou nada. É isso aí, tá dando certo, tem que dar certo. Inclusive, isso daqui, pessoal, eu, na hora que o cliente chegou aqui pra trocar o tensor, eu vi que o braço tava empenado e comentei com ele, falei, ó, o braço tá fora do lugar, tá? E aí ele falou, caramba, e agora e tal? Falei, não, deixa que eu vou resolver esse braço aí pra você. Então, é, enfim. Aí eu tô, vou limpar agora. É, eu não cobrei a mais. Mas, é, eu acho que a gente não tem que trabalhar só pelo dinheiro, né? Pô, já pensou? O cara chega aqui e fala assim, não, vou ter que levar de volta e tal. Enfim, comigo não rola muito isso, não. Se a pessoa der pra pagar, beleza. Se não der, dependendo do que eu puder, eu faço a mais, eu não me importo com isso, não. O importante é dar tudo certo, eu ganhar meu dinheirinho, o cliente sair daqui feliz. E vamos que vamos, é isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Formigão aí de volta pra guerra. Prontinho. Eu fiz um acabamento aqui, mais ou menos, só dei uma, uma... Passei um verniz aqui com um tingidor, porque esse baixo, ele vai ser feito acabamento depois. Tá? Então, a gente não negociou. Aqui, eu botei duas pinos aqui pra reforçar um pouco, embora tenha ficado muito bem colado. Tá? Então, a gente não negociou acabamento ou pintura, mas, enfim. Depois, dá pra pintar esse baixo, deixar ele zero. Se quiser, tira bastante aqui dessa... Ele é translúcido, ó. Então, a gente consegue tirar bastante aqui, deixar ele quase na madeira de novo, ou até mesmo na madeira. E se quiser fazer um translúcido aí, tipo um original, dá pra ele continuar nessa pegada aí. E a gente consegue fazer um acabamento bem melhor aqui na lateral. É porque aqui na lateral também, por mais que eu tenha passado estilete, que eu tenha tomado cuidado, a madeira desse baixo é muito antiga, muito ressecada, tá? Então, acabou tirando muito da madeira aqui nessa lateral. E teve pontos aqui que eu não consegui juntar de novo. Então, eu fiz enchimento aqui com cola, com pó de madeira. Então, a gente consegue deixar lisinho aqui, como se fosse zero, né? Mas aí, uma outra etapa. A gente não negociou nenhum tipo de acabamento. E por mais que, como eu sempre falo aqui, a gente, pelo menos eu, eu não trabalho só pelo dinheiro. Não teria problema de eu pegar e pintar até esse braço todo pro cliente. Só que acaba demandando tempo, a gente precisa do tempo, a gente gasta tempo, né? Eu não diria que a gente perde, mas a gente gasta tempo. Então, tem situações que acabam fugindo um pouco do controle, assim, da nossa vontade. Acaba não dando pra fazer, tá? Mas, como eu comentei aí, eu fiz já, não tinha, não tava no orçamento a retirada, né? E a recolagem do braço, eu fiz de boa, não tem problema. Fiz uma regulagem nele, pegou uma regulagem bem bacana. Você vê que a corda ficou bem baixinha, tá? E é isso aí, o tensor tá funcionando perfeitinho, tá? Bem, bem escondidinho lá a bala, tá aqui, ó, dá pra ver aí. E é isso aí, a gente consegue fazer um acabamento, uma tampa aqui de tensor, botar uma tampa aqui. E é isso aí, pessoal, se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo. Nesse vídeo aqui não teve muitas dicas, mas eu tô sempre dando bastante dica aí pro pessoal. E é isso aí, vamos que vamos, tamo junto, um abraço, fica com Deus.